João, João, Jair O Jair, o Jair machucou, mano O que foi, Jair? Ah, não, mano, algo fez um bagulho na minha cara, mano Mano, eu vi um vulto ali, calma aí, vem cá Vocês conseguem ver? Olha aqui Cheguei hoje da mansão de inverno, o LK, o André, o Jair, tá tudo aqui em casa E eu acho que a mulher de branco tá aqui Eu acho não, eu tenho certeza, né, porque a luz tá piscando toda lá fora Olha isso Olha isso O Turi e a Maria estão aqui também, eu só não sei como explicar Gente Turi, Maria, a mulher de branco Deixa eu falar, levanta aí pra vocês, é sério Eu preciso explicar um negócio, é sério, não é zoeira, não é zoeira, é real É real? Real, real, levanta aí Confia Fica na porta ali, Turi Fica na porta ali Nossa, eu quase dormindo Se liga A mulher de branco é uma mulher que aparece aqui na minha casa do nada, tá ligado É bizarro, a gente não sabe o que é, se é um fantasma, o que é Só tô avisando pra vocês, porque a gente não sabe se é um jogo, a gente não sabe qual é o intuito dela, a gente não sabe nada A gente não sabe nem se é um, se é dois, se é três É só ficar tranquilo e tipo assim, se ela for pra cima de você, corre, eu só tô avisando porque é isso Da hora, você avisa, tipo, ó, em vez de falar, vem pra casa e não avisa lá Não, eu não sabia, eu não sabia, ela aparece do nada Mas como assim, mulher de pequeno, quem quer essa mulher de branco? Mano, vamos lá fora Vem cá Vamos lá, abre aí, Turi Abre, abre, abre Que convida Mano, não é zoeira Eu tô avançando Vocês tão... Vem cá, eu tô te falando Calma aí Mano, pra vocês ter ideia É que agora não tá mais Essa luz aqui, tava piscando pra caramba Fica de olho nas câmeras Vocês tão ouvindo? Vocês tão ouvindo barulho? Só tá a gente em casa, vocês tão ouvindo? Mano, quem? Eu ia tá zoando com quem? Com quem que eu ia tá zoando? Eu tô falando sério, mano Eu tô falando sério Vamos descer Tá funcionando, mas não tá aparecendo nada Essa luz aqui tava piscando, eu tava vendo na câmera Confia Tipo, ela é uma pessoa toda de branco com cabelo na cara Entendeu? E a gente... Mano, vamos descer, vamos descer, vamos descer Confia, confia Desce, desce, desce Porque tal... Mas talvez tenha mais de uma Ela sempre aparece nos quartos Mano, eu sempre acho melhor descer Eu tô falando sério, eu não gosto Peraí, 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 peraí Cê ouviu uma ali ou não? Cê ouviu o quê? Cê? Cê? Cês tão ouvindo? Real, cês tão... Desce, 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 desce Desce, 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 desce Real, Real Gente, calma, calma Fica todo mundo junto Não vai pro fundo Mano, não vai pro fundo Eu tô falando sério Não vai pro fundo Fica pra cá, Turi Fica pra cá Mano, lá atrás é muito assustador E ela sempre fica pra lá Relaxa, calma Calma Olha ali Olha ali aberto Mano, não sei Tá vendo ali aberto? A gente acabou de ajudar Ela sobeu muito rápido Só tem uma escada A gente tava na escada Mano, a gente também desconfia que tem mais de uma, tá ligado? Como que ela passou pela gente? A gente desconfia que tem mais de uma, de duas, de três A gente não sabe A gente não sabe A gente não sabe nem o que que é A gente não sabe se é um fantasma O que que é, entendeu? Mano, eu ia pelo canto aqui Vamos pelo canto Vamos tentar não ficar muito exposto assim, ó Vamos tentar ficar não exposto, vem Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá, confia Mano Fica junto Ah Tá na cozinha Mano Tá na cozinha o que? Eu não tô vendo nada na cozinha Acabou de cair um garfo ali mano Então, mas esse que é meu medo Que se eu tivesse vendo ela, foi ali aí Se você não vê nada de cair alguma coisa Não é mais assustador? Você entendeu? Isso que eu tô falando Ah Como que tem alguém na cozinha e tem alguém lá embaixo já? Cês tão entendendo o medo do jogo? É esse? Isso que eu não tô entendendo Então tem mais de uma Mano, mas mais de uma o que? Mano, vem cá Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Como que derrubaram o talher na cozinha? Vem pra cá Vem pra cá Como que derrubaram coisa na cozinha sendo que não tem ninguém na cozinha E eu não vi ninguém Aí do lado da porta bate lá A porta bate cá Alguinha passou lá na sala Alguinha acabou de passar lá na sala Calma, então não vai pra lá maria Então não vai pra lá Ai, 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 vai, 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 ai, vai, 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 vai Mano, não tá lá na sala Mano Mãe, tá ali, calma, calma, não é aqui Cês tão ouvindo, cês tão ouvindo, cês tão ouvindo, cês tão ouvindo, cês tão ouvindo Calma Mano, eu vi ali no espelho Vem pra cá Vem pra cá Eu vi no espelho, tu fala sério Passou ali, ta aquele espelho Ali, ali Mano, ali em cima é pior o Jerry Mano Mano, vai lá em cima, dá mais medo, mano. Não, mas não é pra ouvir dar medo, tá aqui embaixo. Mas tá aqui embaixo, se a gente sobe a gente vai ficar preso, mano. Aqui a gente consegue correr. Vamos abrir essa porta. Que susto, mano, tomei que sua tia achei que era ela. Caraca, tomei muito susto. Abre, abre. Ai, ai, sai, 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 sai. Vai, 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 Maria, vai, vai, vai. Corre, 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 corre. Se vê luz, acende. Sai daí, vai pra direita, vai pra esquerda. Vamos pra pista, vamos pra pista, vamos pra pista. Mano. Ai, ai, calma. Não, não vamos não, não vamos não, não vamos não. Olha a sombra no carro, olha a sombra no carro. Eu não tô vendo nada no carro. Calma, calma, calma. Será que eu vou lá? Não, não vai 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 não, fica aqui. Espera, 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 espera. Eu vou tentar captar ali algum vídeo, calma. Olha aqui na janela, olha aqui na janela. Mano, aqui não tem nada, eu tô olhando, não tem nada, não dá pra ver nada. Ai, aqui, aqui, apareceu aqui. Apareceu aqui, ó. Ai, 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 governador. Você viu, você viu, você viu mesmo, Jair? Alô, alô, alô. Você tá falando sério? Cadê, cadê, cadê? Eu não vi, eu não vi. Eu vi, tava aqui, ó. Tava aqui. Ai, ai, o barulho. Mano, vocês tão ouvindo? Calma, calma, relaxa, relaxa. Ô, olha aqui, alça marca aqui, ó. Mano, o problema é que a gente precisa fazer alguma coisa, mano. A gente não pode ficar assim, fugindo que nem otário do tempo inteiro. Vamos tentar descobrir, procurar alguma dica, tem que ter algum objetivo, mano. Não é assim só, entendeu? E a gente tá tentando descobrir esse objetivo faz meses, faz muito tempo. Olha aí, olha atrás. Calma, relaxa, relaxa, relaxa. Mano, meu irmão, ele vai aparecer do nada. Não, mano, vamos entrar na casa do novo não, mano. Você acha melhor ficar fora? Não. Eu tenho medo todo canto, mano. Não sei o que eu faço. Pera, 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 pera. Ah, é literalmente pra cima de se trocar no quarto. Calma, relaxa. Pô, fica no lugar escuro. Ai, 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 tá ali. Eu ouvi uma porta. Calma, eu ouvi a porta. Não, 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 não. O que foi? Não, não, a gente não fica com medo. Não, mas não tem como não ficar com medo, aparece do nada. Vamos entrar acima dela. É melhor a gente não entrar na casa de novo. Você acha melhor ficar aqui, então? Aqui tá acesa, aqui tá acesa. Aqui, tá aqui pelo menos. Mano, tá vendo? Eu tô falando, mano. Tá vendo? Eu quero entrar ainda, mano. Mas a gente vai ficar preso aqui fora. E se aparecer alguma coisa ali, se aparecer alguma coisa lá? Eu acho que vai ser pior. Eu não sei, mano. Eu realmente. Ou nós entrar, nós vai ser isca, mano. Nós vai ser isca. Então vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Melhor. A gente tá aqui de boa, não tá aparecendo nada. Vamos ficar aqui, relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Mano. Tá cozinha, cara. Mano. Tá batendo tipo panela, mano. Mano. Cadê a chave do portal, mano? Não quero ficar nessa casa, não. Mano, vocês tão... Tá batendo tipo garfo. Vamos ali pela cozinha. Tá deixando tipo os barangos. Tá deixando tipo os barangos. Palhaçada. Mano, eu não vou lá ver, não. Jair, não entrei, não. Jair, não entrei, não. Arrasando alguma coisa. Eu acho que é mais de um, mano. Eu acho que é mais de um. Eu não vou ir, eu não vou ir. Eu não vou ir. Arrasando pra pôr em cima. Não, olha. Calma, calma. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi as costas. Vem pra cá, vem pra cá. Jair, vem pra cá. Mano, cheguei, cheguei. Cheguei. Vem pra cá. Fala abaixo, fala abaixo. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar fazer um plano. Vamos tentar fazer um plano de mim, eu que cercar e a gente tentar ir concentrando dentro da casa. Ah, não tem como. Você fala, gente, separar. Como eu vou concentrar e você concentrar? Não, separar é muito lindo. Eu quero ir no quarto, quero me trancar. Essa é a minha dica. Não, separar é a pior. Eu tô igual a Maria, eu tô igual a Maria. Quarto e você trancar, mano. Tá, mas aí ela aparece dentro do quarto, sai do banheiro. E aí? Ah! E aí? Não tem, não tem. Você acha que a minha preocupação é ficar aqui? Minha preocupação é ficar preso com ela. É mais de uma. Tá, é mais de uma. Vocês conseguiram ver duas juntas já? Eu nunca vi também. Mas tá sendo muito estranho. Tá sendo muito estranho dizer de um bagulho acontecer aqui e pra subir lá em cima. Então, pra mim isso não é duas. Pode ser alguma coisa muito macabra mesmo. E aí? Tá ligado? Então, a Maria tava no quarto dela, saiu do banheiro dela. Do nada. Do nada. Mano. Aqui? Calma, 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 relaxa. Gente, a gente vai ter que se separar. Vem pra cá, vem pra cá, todo mundo. Vamos pensar em alguma coisa. Vem, vem, vem. Vamos tentar fazer alguma coisa. Relaxa, vem pra cá. Vem pra cá. Estratégia. Silêncio, silêncio. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Relaxa. Vai separar? Vai Maria que conhece a casa e já ir por aqui pela pista. Vai nós dois. LK, Ture vai reto e eu fico com o André tentando pegar ela no meio. Entendeu? Tenta concentra ela. Relaxa. Vamos lá. Vem pra cá. Vamos ficar juntos. Não, eles estão na pista. Eles estão na pista. Calma. Eles estão na pista. Estres estão na pista. Relaxa. Vem pra cá, vem pra cá. Não sei. Relaxa, relaxa. Ou, fica. Oi, João. João. João, Jair. Jair, Jair machucou, mano. Quem foi, mano? Que foi, Jair? Caramba, mano. Algo fez um bagulho na minha cara, mano. Mano, eu vi um grupo ali. Calma aí. Vem pra cá. Foi isso aí, ó. Foi isso aí, mano. Machucou? Pega gelo. Pega gelo. Ture, Ture. Pega gelo pra ele. Pega gelo pra ele. Pega gelo. Pega gelo. Cuidado, cuidado, cuidado. Mano, olha essas cadeiras aqui. Mano, não tava assim. Jair, tem que botar gelo. Tem que botar gelo. Não, não esquece o gelo, não. Calma, calma. Mano, ele saiu, Jair, ele saiu, a porta deixou a cabeça dele. A porta deixou a cabeça dele. Eu vi a porta batendo ali também. E a porta, como que a porta bateu lá e bateu lá dentro do tempo, mano? Não tem sentido. O que tá ali, Jair? Agora, machucou? Não, só tá doendo. Mano, bateu com a minha força. E lembrando que eu tô participando dos meus prêmios, Nick. Eu quero muito trazer esse prêmio pra família Deb for Haters, bro. Nós somos uma família e a gente nunca ganhou nenhum prêmio. Então, bora me ajudar pra gente colocar um zap lá na mansão Deb. É muito simples. É só clicar no primeiro link que tá na descrição. Vai abrir essa página. Você vem na minha fotinho aqui, ó. E você pode clicar na fotinho, ó. Várias e várias vezes. Depois que você clica 10 vezes, aparece essa imagem. Aí você precisa esperar esses 5 segundos. Depois você vem, continue votando. Joga pro lado, ó. Volta pra aquela página. Clica mais 10 vezes, ó. Dá pra clicar muito, muito, muito rápido mesmo. Aí aparece isso aqui. Você precisa colocar as letras que estão pedindo. Você coloca as letras, coloca pra enviar. Aí volta pra essa página de novo. Você volta mais uma vez. E volta a clicar várias e várias vezes. E dá pra repetir esse processo infinitamente. Então, por favor. Se você gosta da família Deb for Haters. Se quer o zap dos meus prêmios Nick lá na mansão Deb. Clica no primeiro link e vota muito, 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 muito em mim. Não é só por mim. É por nós. Bro, Deb for Haters. Vai ser o prêmio do Deb for Haters. Eu vou pegar o zap. Não, não é só por mim. Tchau.